Então, vamos lá fazer a nossa capa. A pastinha que eu vou fazer a capa é essa aqui. Ela é bem simples, que você encontra em qualquer papelaria, tá? E aí, como que nós vamos fazer a medida? Primeiro, ó, vou medir a altura, dois centímetros e meio a mais, tá? Então, ó, a medida dela é 33,5. Então, eu vou deixar, ó, 34,5, 35,5, vou deixar 36, tá? Então, eu vou cortar com 36. E aqui, a gente faz a medida assim, ó, a gente coloca aqui, tá? Faz a volta nela, e aí, assim, você vai fazer pra qualquer caderno, qualquer pasta que você tiver aí. E eu vou deixar 54 centímetros, tá? Essa aqui. Então, é 36 por 54 que eu vou cortar o tecido, tá? Então, eu tô aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Estou aqui com o meu tecido cortado, e também já cortei a manta acrílica. Tô usando aqui R2, tá bom? Pode ser R1 também, pode ser acoplado também, nylon acoplado. Não vou fazer matelassé, você pode fazer matelassé, você pode fazer um quilting livre, certo? Nessa minha aqui, não vai ter matelassé e quilting livre. Aí, ó, aqui. Aqui, a gente vai trabalhar com algodão cru de fogo, tá, gente? E, ó, lembrando, o algodão cru, ele é um tecido que encolhe muito, encolhe muito mesmo, tá? Então, eu molhei ele pra eu cortar, certo? Ou você corta um pouco maior, molha ele depois pra ficar mais fácil, né, de molhar o tecido um pouco menor. E aí, pra utilizar. Ou então, também, eu molhei, eu costumo molhar com borrifador antes de passar, certo? Passa ele bem passadinho. E aí, aqui, ó, o mesmo corte de tecido pro forro, tá? Da pastinha. E aqui, eu vou fazer duas abas, ó. Duas abas pra fazer, nós deixa, pra nós colocarmos a pasta. E eu cortei com 20 pela altura, tá? Pelos 36, tá bom? Então, duas abinhas assim, 20. Aí, vou dobrar ao meio e vão ficar duas abinhas de 10 cm, tá? Ok? E aqui, eu também, ó, com o bordado eletrônico, fiz uma tagzinha pra fazer a aplicação. Mas vocês podem colocar, fazer com patchwork, como vocês preferirem, certo? Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso aqui, certo? Eu vou pegar as duas abinhas, tá? Ó, e vou colocar aqui. Bem aqui, costeando, tá? Direito do tecido com a abinha aqui, tá? A parte fechada fica pra dentro e as partes abertas da abinha, ó, pra cá, tá? Alinho bem aqui, sim. E venho com a outra abinha lá do outro lado também, ó, tá? Coloco as duas abinhas aqui, certo? Coloquei as duas abinhas. Vocês podem alfinetar aqui também, ó, pra deixar ela segura aqui. Ó, depois tem que lembrar, na hora de desvirar, tem alfinete aqui dentro. Só pra gente deixar seguro. E aí, eu vou vir aqui, ó, com a minha, o meu forro, tá? O forrinho tá um pouquinho maior, então, eu vou virar e vou costurar pelo lado da minha manta acrílica. Por quê? Porque eu cortei o forro um pouquinho maior, e aí, eu vou me basear pelo tecido que eu cortei certinho, né? Então, ó, alinhei aqui, e aí, vamos alinhar todo mundo certinho, né? Ó, vou alfinetar aqui todo mundo. Alfineta bem ali aonde tá a abinha, ó, o início dessa abinha aqui, ó, pra você não correr o risco dela virar. Ó, tudo alfinetado, agora eu vou passar uma costura em toda a volta, e eu vou deixar aqui, ó, um pouquinho antes de chegar na aba, eu vou deixar aqui uns quatro, cinco dedinhos abertos, ó, vou até marcar aqui, ó, pra deixar aberto, tá? Aqui. Então, vou fazer toda a volta. Ó. Ó, tudo costurado, agora vamos desvirar. Mas antes disso, ó, eu gosto de deixar bem refiladinho aqui. E também cortar os cantinhos, assim, ó, eu faço uma quininha, assim, no cantinho. Eu não gosto de fazer assim, quininhas nos cantos, tá? Agora, vamos desvirar. Lembrem que tem aqueles alfinetes aqui no meio, se vocês colocaram. Então, primeiro, tiramos esses alfinetes, né? Olha, já. Tudo virado, desvirado, né? Ó. Bem passadinho, já passei, e aí, a gente tem que cuidar pra passar bem direitinho, pra que não fique aparecendo o forrinho pra fora, tá? Aqui tá onde é a abertura, então, vou passar agora uma costurinha bem na beiradinha, tá, gente? Não é um pé de máquina, porque senão também nem vai caber na pasta, tá? Ela vai ficar bem justinha lá na pasta, e eu faço bem na beiradinha, pra quê? Pra fechar essa parte onde a gente desvirou, ó, e pra deixar ela bem sentadinha, assim, bem, pro forro não subir, né, pra parte do direito. Tô usando a agulhão aqui, só pra ajeitar e deixar bem retinha essa parte onde a gente desvirou. Outra coisa. Eu tô costurando aqui com linha branca, mas porque na minha peça ela tem branco, tá? Se é azul marinho, uma cor escura, geralmente eu bordo, faço essa costura com a cor do tecido, tá? Quando contrasta muito. Agora, quando tem branco junto no tecido, eu sempre costuro com branco mesmo, tá? Ó, ficou bem costuradinho, toda a beiradinha, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer. Eu deixo pra colocar a tag depois, né, a tag do nome. Poderia colocar antes pra não aparecer no forro? Poderia. Mas, por que que eu gosto de deixar assim? Porque pode ser, essa peça pode ser uma peça pronta entrega. Tu pode fazer várias aí no seu ateliê, principalmente agora, né, pra volta às aulas. Pode fazer capa de caderno, capa de pasta. As mamães e as escolinhas usam muito essas pastinhas aqui. E até as mamães pra guardar trabalhinhos dos filhos em casa e tal. Essa peça aqui é realmente muito utilizada agora na volta às aulas. Então, por que que eu faço isso? Porque daí eu posso fazer um produto pronto entrega e a mamãe só, daí vem aqui, ó, coloca a tag. Pode ser a tag colocada aqui, pode ser colocada aqui, tá? E você pode fazer uma tag, pode ser com pet aplique, pode. Você faz um quadradinho de tecido com pet aplique aplicado nele. E vem, faz todo um trabalhado também pra costurar, pode ser com caseadinho, na plaquinha que você fez o pet aplique, tá? Não precisa ser somente com a bordadeira, certo? Eu ensino as minhas alunas. E se você quiser se tornar minha aluna, eu tenho agora um curso Inici na Costura Criativa, que é bem pras iniciantes. E também tenho a Comunidade Costureira Criativa, que eu abro de tempos em tempos. Então, fiquem ligadinhas, que quando eu abrir vaga pra Comunidade Costureira Criativa, eu aviso aqui vocês no YouTube, tá? Mas sempre tem aqui na descrição do meu vídeo os meus cursos e o meu Instagram. Então, entrem em contato comigo que, nos meus cursos, eu ensino tanto pra quem tem bordadeira, quanto pra quem não tem bordadeira. Quem quer personalizar suas peças com um pet aplique, tem os dois no meu curso, tá? Então, bora lá! Voltando aqui, então, agora eu vou alinhar aqui minha plaquinha e vou passar uma costura em toda a volta da minha plaquinha aqui. Só tenho que cuidar, gente, ó, que se pegar aqui nessa parte da abinha aqui, ó, eu tenho que botar assim, ó, um alfinetinho pra cá, tá? Pra não correr o risco de pegar minha abinha aqui. Então, bora lá! Eu alinho aqui e eu, ó, dobrei bem no meio aqui, centralizei dobradinho, eu vou achar este meio aqui. Faço assim dobrado mesmo, tá? Ó, e aí, ó, boto um alfinete aqui pra marcar o meio dessa peça, dessa peça aqui, ó, tá? Marquei o meio. E aí, venho aqui, ó, vou colocar em cima o nomezinho, tá? Pego aqui a fita métrica, ó, e meço aqui, ó, vou deixar uns 4 cm aqui no topo. Venho aqui, vejo se tá aqui, ó, 7. Um pouquinho mais pra cá, ó, alinhei. Podem passar um risco, né? Já alinhei aqui, agora eu venho ao alfineto. Deixa eu ver aqui, ó, não vai pegar aqui a costura, ok? Passar uma costura agora. Aqui eu diminuo o ponto e faço bem devagarinho pra ficar bem certinho essa placa aqui colocada. Pronto, ó. Minha plaquinha bem aplicadinha aqui fica assim, ó, tá? Vou colocar a pastinha. Vocês podem dar a opção de vender já com a pastinha ou então só a capa, tá? Vem essa opção pras mamães, certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo te ajudou aí nas costuras, então não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém, de deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Deixar aqui nos comentários um incentivo pra gente continuar aqui costurando juntas, certo? Adoro ler os comentários de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho